Música De volta ao nosso Programação Então a gente falou um pouquinho sobre strings Aprendemos a ler strings no computador Pessoal, só para reforçar O conceito teórico que eu passei Agora antes do intervalo Cara, se você pulou Volta lá Não pula essa parte não É importante você entender Como que o computador opera Entre número e letra É extremamente importante entender isso Número e letra Não é a mesma coisa Não vou explicar de novo Qualquer coisa você volta lá A TV Itajubá permite que você volte ao vídeo anterior Sem problema Vamos fazer então algumas operações com string Eu vou criar aqui uma função Se você programa em JavaScript ou PHP Você já conhece essa função Eu não estou conseguindo lembrar o nome da função Eu olho que eu já tentei Não sei se é findstring Alguma coisa assim Tá Se eu não me engano É charat? Não, não é charat Bom, não estou conseguindo lembrar A função do PHP Que faz isso Ou do JavaScript Mas nós vamos fazer a nossa aqui Que função que é essa? Você vai pedir Para o computador Localizar uma letra Dentro da sua string E ele vai voltar para você A posição Desta letra Se essa letra não for encontrada Ele vai voltar para você Menos 1 Certo? Que é uma posição impossível Vamos fazer isso então? Vamos lá Então vamos criar a função Int Lock Letra Bom Eu vou explicar uma coisinha aqui Que o Tiago me perguntou Se esse L aqui É maiúsculo mesmo É Pessoal Por padrão Quando você pode digitar nome de função De variável Função Eu tenho aqui Para mim Não tenho certeza Que deveria ser maiúsculo aqui também Mas eu não uso não Eu coloco tudo em minúsculo Quando você vai declarar O nome de uma função Ou de uma variável É importante Que se esse nome For composto Por duas palavras Você separar as palavras Por uma letra maiúscula Tá? Lock letra É localizar letra Portanto Lock é uma palavra Letra é outra Tá? Então letra V maiúsculo Só para Esclarecer para você Por que a gente faz isso E como é importante Eu tive uma experiência É Quando estava desenvolvendo Um jogo Com alguns amigos Aí Então Um começa a passar Pedaço de código Para o outro Para a gente começar A compor A versão Né? E o rapazinho Me passou Esta variável Campos E eu fiquei me perguntando Que diabo ele quer Representar com campos Campo de visão Campo de que? E fiquei tentando Descobrir o que Que era Esta variável Campos Que informação Que ele estava Carregando Nesta variável Aí que depois Eu descobri Que a variável Não é isso Ela chamava isso Mas deveria Chamar isso Vocês estão vendo Que é de baixo Tem o P maiúsculo Hoje Você pode até Não fazer muita diferença Aí para você Mas Em pouco tempo Vai fazer uma diferença enorme A variável de cima É uma palavra Campos A variável de baixo São duas palavras Campos Aí fica fácil Eu saber Que ele estava Querendo me passar A posição Da câmera E não Campos Tá? Então Com a variável de baixo É muito mais fácil Entender o código Do que com o de cima Cara Acredita nisso Que eu estou te falando Filho Certo? Não é frescura Seus códigos Vai ficar muito complicado Daqui o tempo Você mesmo Não vai entender Então é isso Por isso que Loc letra O primeiro L é minúsculo O segundo Não O segundo É maiúsculo Bom O que eu preciso Fornecer Para a minha função Primeiro a letra Que eu quero achar Que eu vou chamar De let Em seguida Eu vou ter que passar Um ponteiro Para a minha string Eu não vou passar A string inteira Mesmo porque Eu não sei a maneira De fazer isso Então Um ponteiro Para a minha string Eu vou trocar O nome aqui Para não ficar igual Para não condicionar Na tua cabeça Que tem que ser O mesmo nome Tá? Então é isso Eu forneço A letra E o ponteiro Para o vetor E aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou declarar Uma char Chamada letra Aliás Eu não vou declarar Essa char Vou simplificar A coisa Vou declarar Uma variável I Eu vou fazer o zero Enquanto Vet I For Diferente De zero Quando você passa Um ponteiro Você pode Entender esse ponteiro Como um vetor Então Vet I É o primeiro elemento Apontado Vet I I sendo zero Seria vet zero É o primeiro elemento Apontado Por esse ponteiro aqui Se I valer um Eu vou para o segundo elemento Apontado pelo ponteiro É o elemento Que o ponteiro Aponta Mais o próximo Dele dentro da memória E assim por diante Enquanto ele for Diferente de zero Ou seja Se não achou O final do string Ele vai verificar Se o vet I É igual A let Ou seja Se este elemento Do vetor É igual a letra Que eu mandei O cara Pesquisar Se for igual Ele vai me retornar I E claro Vai ter que mandar O I contando É isso aqui Que vai fazer ele varrer Pelo vetor Se ele estourou O while E não achou A minha letra Ele vai me retornar Menos um Tá Ou seja Ele vai passar Nesse while Ele vai ficar procurando Se ele achou Ele retorna I E uma vez que a função retornou Ela sai da função Para de rodar Se ele terminou Estourou O while Significa que ele não achou Ele vai me retornar Menos um Então vamos Então implementar aqui Como que vou chamar a função Printf Uhul Dureza Digite A letra A ser A procurar Isso aqui gente Eu vou passar um Fflush aqui Por segurança Tá Sempre passa um Fflush Antes de usar um SKF Por cento C E comercial Letra Tem que declarar Essa variável Bom E aqui embaixo Ele vai me dar a resposta Int Posição É igual A lock Letra Aqui eu vou passar Letra E O vetor Que é Str Printf Posição De letra É Posição em si Então aqui eu vou Letra E Posso Vamos ver Se eu não fiz Nenhuma besteira Ele vai fazer o seguinte Ele tá aqui O seu nome TV Itajubá Dite a letra Procurar Eu quero procurar O T Minúsculo Maiúsculo Minúsculo Diferente Se tudo der certo Vai vir pra mim 3 Olha que redondeza Certo Posição de T É 3 Vou tentar de novo Eu vou digitar A letra F Menos 1 Não achou Então a gente acabou Recriando uma função Do PHP Aqui Pessoal Claro Eu vou Agora Sugerir pra vocês Um desafio Pra vocês Usar na aula que vem Pra vocês Me entregar na aula que vem Tá É Não vou corrigir Hoje Tá Até porque o tempo Nosso já Acabou Então eu vou pedir Pra vocês Fazerem o seguinte Pra mim Pra aula que vem Eu quero que vocês Façam uma função Que substitua Uma letra por outra Tá Você dá Ponteiro Pra string A letra Que você quer Substituir E a letra Que você quer Que substitua Então você passa Por exemplo str Vírgula A Vírgula J Todos os A Viram J Todos Não apenas um Será que você dá conta? A aula que vem A gente corrige Pessoal Forte abraço Pra você E programação Volta na semana Que vem Fui Vírgula 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 Legenda por Sônia Ruberti